Quando a gente aprende a usar o laser e o LED, principalmente, mas a luz intensa pulsada também, a nosso favor para causar bioestimulação ou bioinibição, dependendo do que você quer. Por exemplo, se você quer impedir o avanço de uma cicatriz hipertrófica ou da possibilidade de uma hipertrófica, eu posso fazer bioinibição. Eu vou inibir a proliferação celular. Se eu quero estimular um reparo tessidual de melhor qualidade, eu posso fazer bioestimulação. Se eu quero inibir dor, se eu quero fazer analgesia, estou fazendo uma bioinibição. Se eu quiser aumentar a proliferação, estimular a célula, aumentar a síntese de colágeno, bioestimulação. Então essas coisas estão dentro do que a gente chama de fotobiomodulação.